A empresa de telemarketing AIC está oferecendo mais de 4 vagas home office para candidatos com e sem experiência. A empresa de telemarketing AIC está oferecendo centenas de vagas de emprego para jovens com ensino médio e sem experiência. A empresa conta com vagas home office e presenciais para os cargos de atendente. A empresa de telemarketing AIC está com 450 vagas de emprego abertas em sua unidade de Arapiraca, no estado do Alagoas. As vagas home office são para atuar como atendente, função responsável pela assistência a clientes através de diversos canais de comunicação disponibilizados pela empresa. A companhia destaca que também disponibiliza vagas de emprego presenciais em seu site. Mais de 400 vagas home office para o cargo de atendente na AAC. Para o cargo de atendente, os candidatos devem possuir ensino médio completo e ter mais de 18 anos. Além de apresentar uma boa fluência verbal, dicção, comunicação, escrita, cordialidade, compromisso para trabalhar em equipe, ter capacidade de atender rapidamente e se adaptar em compromisso com a excelência no atendimento ao cliente. Os aprovados atuarão no horário de 8 às 18 horas. Operador de telemarketing atende o cliente com o objetivo de vender produtos, prestar assistência, realizar cobranças de contas em aberto, cancelar, alterar planos, promover acordos, realizar pesquisa de satisfação, prestar informações sobre serviços, entre outras atividades. A empresa também possui vagas home office em Belo Horizonte, Governador Valadares, Campina Grande, João Pessoa, Juazeiro do Norte, Mossoró, Montes Claros, Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os cargos disponibilizados pela empresa estão Analista de automação, analista de business e intelligence pleno, analista de marketing, analista de pessoas, analista de planejamento, analista de qualidade, analista financeiro, atendente auxiliar de planejamento, bombeiro hidráulico, coordenador de melhoria contínua, coordenador de operação, coordenador de qualidade, desenvolvedor de qualidade, desenvolvedor de sistemas, designer instrucional, enfermeiro do trabalho, engenheiro de planejamento, instrutor de treinamento, porteiro, líder de limpeza, supervisor de operação, supervisor de patrimônio, supervisor de pessoas, técnico de segurança do trabalho, técnico de telecom sênior e técnico de suporte júnior. Como se candidatar às vagas de emprego? Para participar do processo seletivo, os interessados devem se cadastrar por meio do site da empresa de telemarketing. A primeira etapa do recrutamento será realizada totalmente online. Lembrando que o link de acesso à página da empresa, para vocês observarem todas as vagas e também enviarem seus currículos, estarão no primeiro comentário fixado e a matéria completa abaixo na descrição do vídeo. A empresa de telemarketing, a IC, está oferecendo mais de 400 vagas home office para candidatos com IC Experiência. Essa é a informação. Peço a todos que se inscrevam no canal, ativando o sininho para que recebam as notificações de vídeos novos a qualquer momento. Um forte abraço a todos. Muito boa sorte no processo seletivo. Até a próxima. Adssumos.